Vai começar o maior evento de modelos infantis da face da terra. Uma salva de palmas para o Catwalk Brasil! Uou! Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos todos e todas ao Catwalk Brasil Cinema. Essa edição está muito especial. Foi feita especialmente para vocês e para os seus filhos. E hoje nós teremos dois desfiles, uma performance e uma celebridade. Galera, esse moleque arrebenta, viu gente? Vai cantar duas músicas muito especiais. É um talento, está fazendo filme internacional. Enzo Ignacio, daqui a pouquinho está aqui. E eu quero pedir a vocês uma grande salva de palmas para as pessoas mais importantes desse evento, que são vocês e seus filhos. Uma salva de palmas, gente! Eu quero agradecer a presença de todos, porque sem vocês nós não teríamos evento. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E agora, recebam ele, que canta, atua, dança, toca bateria, participou de vários filmes, séries e comerciais. Vai lançar agora um filme internacional, afinador de silêncios. Uma salva de palmas para Enzo Ignacio! Enzo, não é a primeira vez que você está aqui nesse palco, né? Sim. E eu quero te perguntar uma coisa. Que música você trouxe hoje para a gente? Hoje eu trouxe Michael Jackson, You Are Not Alone e Celine Dion, do Titanic. Ele é fã do Michael, tá? Super fã do Michael. Eu falei para ele, cara, você tem que trazer uma música do Michael para a gente, né? Então, ele trouxe hoje. Eu espero que vocês gostem, viu, gente? Então, todo mundo aqui fica de pé agora. Aproveita para ficar de pé. Vocês também aqui. Todo mundo pode ficar de pé nesse momento. Vamos lá! Vamos curtir essa música com o Enzo aqui, né? Vamos lá! Eu vou ficar por aqui que eu quero assistir também, legal? Deixa eu ver, tem algum lugar por aí? Aqui não pode passar na frente. Eu vou ali para trás. Vai lá, vai lá. Solta o som de DJ Magrão! Tem um lugarzinho aqui? Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Amém. 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 E aí, gente, gostaram? Oi! Nossa, o pessoal ali está falando que arrepiou, hein, gente? Eu também arrepiei, hein? Arrasou, hein, cara? Obrigada, obrigada. Parabéns, quanto talento, hein? Mas, ó, eu mal estou esperando para ver a do Michael, tá legal? Quero só ver, hein? Jay Magrão, solta para a gente a do Michael Jackson. You are not alone, é isso? Isso mesmo. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? I know that we're with me. I never say goodbye. Someone tell me why, someone tell me why, did you have time to go? I leave my words so whole. Every day I see, then ask myself, I'll be this with me. Someone tell me why, I'm still all alone. I have to be my answers. For you are not alone. For I am here with you Though I'm far away I am here to stay But you are not alone For I am here with you Though I'm far apart Your hope is in my heart With you but not alone 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 Why Alone Just the other Night I caught her To cry As they need to run Then I'll hold you in my arms Are you pre-opressed Your birth is other The stars that need your hand They forever can't begin Every day Every day I see that I see myself I'll be this with me Some of these words Some of these words speak My ear and say But you are not alone For I am here with you Though it's far away I am here to stay I am here to stay But you are not alone For I am here with you Though it's far away It's always in my heart But you are not alone But you are not alone Whisp on the rust But I'll Come run and Die You are not alone You are not alone But you are not alone For I am here with you Though it far apart It always in my heart For you are not alone You are not alone I need you Don't be far away I am here to save You are not alone I am here with you Though it far apart It always in my heart You are not alone Oh, 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 oh E aí, você tem mais um aí pra gente? Tenho, tenho. Mas vocês trouxeram a música ou não? Whitney. Trouxeram? Então, a voz do povo é a voz de Deus. Magrão, tem o som aí? Não tem? Vamos ver, o pai vai ver se tem aí. Vamos ver. Vamos ver. Ele vai passar agora. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo com o Enzo aqui, legal? Enzo, chega aí. Fala dos seus trabalhos. É difícil passar num comercial, num filme? Como é que é? Olha, eu já fiz vários testes e a maioria eu recebo não. Mas a maioria eu também recebo sim. Eu já fiz também vários trabalhos. A Pirata Rede de TV, Tang Brasil, a Malvin, a série do SBT, a Fantástica Máquina de Sonho. Onde eu fui um dos protagonistas e também fiz o filme internacional. Esse filme internacional, quando é que você vai estrear, cara? Então, a gente não tem muita informação, mas a gente sabe que vai primeiro lançar em Portugal e depois aqui no Brasil. Então, a gente tá bem ansioso. Já até saiu do trailer. Tá, inclusive, tá no meu Instagram, Enzo S. Ignacio. Vocês conseguem ver o trailer lá. Tá incrível. Enzo S. Ignacio, viu, gente? Segue no Instagram, aí nas redes sociais. O Afinador de Silêncio, logo mais. O Afinador de Silêncio. Nos cinemas nacionais, não é isso, cara? Isso mesmo. E, cara, se você tivesse que dar uma dica pra esses pais e pra essas mães de como eles podem incentivar a carreira dos filhos, que dica seria essa? Fala pra gente. Olha, os meus pais, eles sempre me incentivaram e me deram conselhos pra tudo que eu fosse fazer. Então, eu levo isso pra minha vida inteira. Então, se é isso que o filho de vocês quer, eu acho que vocês devem apoiar e incentivar, dando conselhos. Porque o meu pai sempre fala que esse mundo, assim, tanto de ator, tanto de modelo, é muito disputado, muito concorrido. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Comigo aconteceu muito rápido. Graças a Deus, e hoje eu nunca mais parei, mas acho que isso aconteceu graças aos conselhos dos meus pais, pelo incentivo. Acho que, sem os conselhos e o incentivo dos pais, acho que a gente não chega em lugar nenhum, né? Pessoal, uma salva de palmas pro Enzo aqui, dando essa dica pra gente. E agora, pra vocês, o Whitney Houston, é isso? Isso mesmo. Qual a música? I Have Nothing. I Have Nothing. Pra vocês, gente. Jair. Amém. 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 Eu estava aqui e peguei uns comentários da plateia, legal? Ela falou que a música do Michael era sua música. Ela gosta do Michael Essa é a minha música Você estava chorando aqui O que foi que houve? O que? Fiquei emocionada Porque ele é muito lindo Obrigada Pessoal Esse foi Enzo e Ignacio Uma salva de palmas por favor Enzo, toda sorte Muito obrigada Todo sucesso pra você E espero vê-lo mais vezes, fechou? Que comece o desfile Que comece o desfile Daqui a pouco você está apresentando aqui O Enzo vai sair do modo cantor, ator E vai entrar no modo passarela, legal? Quero só ver Beleza Tchau, tchau, até já Pessoal Eu quero saber uma coisa de vocês Quem quer desfile aí? Vocês já estão animados Mas ó, vamos animar mais ainda Eu quero fazer um acordo com vocês Vamos fazer um acordo? É o seguinte O filho de um É o filho de todo mundo aqui Quando o nosso filho entrar Pela primeira vez na passarela Como é que a gente reage? Ó, é isso do início Ao fim do desfile Posso contar com você, papai? Ô, pode contar comigo Então ó, eu vou entrar uma vez E vocês vão fingir que eu sou seu filho, legal? Vamos lá Vamos lá Solta o som, magrão Solta o som Pessoal, é isso do início ao fim Uma grande salva de palmas Para o nosso desfile de preto Com Enzo e Ignacio Vamos lá Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esses foram Paulo Galvão Jamile Glória e Melissa Na performance High School Musical Uma grande salva de palmas Para o nosso Desfile Cinema E aí To dream, believe in strength Now I'm the only one Only one I was an ordinary boy Until I broke the rules my life destroyed A life destroyed Until I walk awake Scream my mind I shout the ground shakes How much can I take? My mind will break Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero Can I be your superhero? Superhero 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 Fly all away It's the first time of today Today To dream, believe You are the strength You're all I need Need, need Oh Gonna give it a shot Only one of me To shield you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Can I be your superhero? Superhero 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 Everything I'm invincible Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 Tchau